O Dia do Farmacêutico é comemorado em 20 de janeiro no Brasil. A escolha da data tem relação com a Associação Brasileira de Farmacêuticos. Em 20 de janeiro de 1916, no país, era a maior instituição que regia esses profissionais. Essa data homenageia o profissional formado no curso superior de farmácia, que é responsável pela promoção da saúde e bem-estar das pessoas. Desde o ensino médio, quando o meu professor me incentivava bastante na área da química, que eu gostava muito, foi um desejo de fazer a farmácia com o incentivo dele e com a vontade que eu tive de fazer também o curso. O papel do farmacêutico vai além da responsabilidade de supervisionar e orientar em todos os processos que envolvam compra de medicamentos. Os farmacêuticos são capacitados para realizar exames de análises clínicas, atuar na indústria alimentícia, testar substâncias e criar novos medicamentos. O ramo de atuação é diverso tanto na saúde pública como privada. Pode envolver desde um grande laboratório até mesmo hospitais no auxílio aos médicos. O farmacêutico é essencial dentro da farmácia, para a população. Logo nesse meio de pandemia, ele se torna mais essencial ainda. O farmacêutico é um dos principais dos alvos da população, porque a primeira porta de entrada de uma pessoa é na farmácia. Então logo o farmacêutico é essencial na vida da população, porque é ele que às vezes explica como funcionam os medicamentos, que às vezes eles vão no médico, os pacientes, e os médicos não explicam para que aquele medicamento serve, qual a importância, horário, posiologia. Então o farmacêutico é essencial por conta disso, porque é ele que auxilia o paciente. No mundo, o mercado farmacêutico ocupa a sexta posição com expectativa de crescimento para os próximos anos. Com a junção da tecnologia à profissão, projetos e pesquisas são a aposta para o futuro. Um profissional é essencial na população, porque se não fosse pelo farmacêutico, às vezes o cliente, o paciente, ele se tornaria, tipo, ele ficaria sem saber como que ele tomava aquele medicamento, como que ele usaria, como que ele ia, de forma geral, como que ele usaria esse medicamento.